Eu acho que você vai receber uma gravação dele e pelo menos são graças de certeza para a gente começar uma negociação Eu acho que ele está todo mundo Eu acho que ele está todo mundo Obrigada Tchau Mary Tchau Tchau Eu sou a carazola Você nunca conhece como a carazola Eu sou a carazola E você lembra quem ganhou a carazola Eu sou a carazola Eu sou a carazola Eu sou a carazola E o que color foi a carazola A carazola Eu sou a carazola Você conseguiu Eu sou a carazola Você é muito bem Eu sou a carazola Eu sou a carazola Eu sou e eu sou a carazola E eu sou a carazola Eu sou a carazola Eu sou a carazola Que tira muito gay Mas olha a carazola Que tira muito bem Que tira muito legal Que tira muito bo� As palavras